A gente acabou de criar o canal da VL House, dá uma moral, se inscreve lá no canal da VL House. Gostei não, porque você parou. Eu ia cair. Vamos pro próximo. Acabei de falar aqui com a Thaís, se fosse com o Lelis, ele não daria uma segunda chance pra ela. Ela tem que fazer o exercício até o final, mesmo ela queimando, mesmo morrendo. Então assim, se ela quer essa oportunidade de entrar aqui pra casa, ela tem que fazer mais do que no limite dela. Ai, nossa senhora. Trinta. Isso aí, eu quero ver isso aqui, ó. Eu quero ver isso aqui de você. Deu trinta. Bebe uma água. Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda, velha e fera. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal. Galerinha, é o seguinte, agora estamos aqui na VL House, já tá de noite, já queria ter treinado há muito tempo, mas a gente só vai conseguir treinar agora. E hoje é a última convidada, Thaís. Pra quem não sabe, a Thaís é a esposa do João, gordinho. E hoje a gente vai puxar um vídeo aqui de treino de glúteo pra vocês. Bora lá, né galera. Só que a Thaís falou o que comigo? Estou cansada, não vou aguentar. Estou com sono, cansada, trabalhei muito hoje, mas vamos aí no foco. Aí a gente vai preparar aqui uma surpresinha pra ela antes, né? Que é o seguinte, a gente já vai fazer um combo completo aqui, ó, dos suplementos da Growth, junto com o Insanity, tá? Que é o pré-treino de sabor de limão. Então, eu vou fazer tudo aqui na mesma coqueteleira, beleza? Que aí como a gente quer fazer um treino rápido e eficiente, a gente já vai tomando e já vai treinando. Porque senão você vai sair daqui 1h da manhã e você tem que pegar serviço. Que horas? 6h da manhã eu já tenho que estar de pé. Então, e agora já são que horas, Arthur? 9h30. 9h30 da noite. Vamos tentar fazer um treininho aí de 40 minutos mais ou menos. Ou também creatina, você toma creatina? Todos os dias? Todos os dias. Tem que tomar todos os dias, hein? Ó, vou usar 3 cupinhos, não, 5 desse aqui. 3 é só pra mim, né? É, exatamente. Eu gosto do scoop maior, gente. Glutamina. Glutamina aí pra ajudar na imunidade. O que mais benefício da Glutamina traz? Ah, bora. Que isso, ó. Tá cursando educação física. Bora estudar aqui, cara. Vou pôr aqui Glutamina também pra ajudar aí na imunidade da gente. E o Aminopalden. Que ele vai também, é os BCAAs, né? BCAAs. São os aminoácidos essenciais pra ajudar aí a gente no treino também. Mas eu não sei explicar direito não. Verdade, são os 9 aminoácidos essenciais mais BCAA. Tá. E ele vai favorecer o que pra gente durante o treino? Tranquilo muscular. Ixi. Reconstrução muscular na hora do treino. Então é isso aí, ó. A fisioterapeuta aqui, ó. E aí, fisioterapeuta? Agora a gente tem que tomar isso aqui, Thaís, pra fazer o treino completinho. Você viu o campus completo, hein? Perfeito, vambora. Tá animada agora? Já tô animando já. Sim. Vai ser um treino cabuloso, gente. Thaís, eu sei que ela consegue pegar muito mais peso do que ela pega. Mas como aqui a gente não vai trabalhar muito peso, a gente vai tentar trabalhar ao máximo a intensidade dela aí. Melhorar minha performance, né? Trabalhar minha mente aí pra me ficar mais esperta. Não só somente, mas também no exercício você geralmente fica muito tempo parada. Você para muito de um e um outro, então tipo assim, seu treino acaba que ele não rende tanto. Porque você para, o seu descanso ele é muito maior do que deveria ser. Então vamos tentar fazer esse treino aí o mais rápido possível, 40 minutinhos. Bora? Bora. Partiu. Galerinha, eu não mostrei pra vocês ainda aqui a academia da VL Fitness, né? Mostrei mais pelo blog. Então hoje vocês vão ver a gente treinando aqui oficialmente o primeiro treino na VL Fitness. Primeiro treino seu original, né? Porque você não treinou aqui ainda. Não, desde o dia que teve aquela questão lá que fechou a outra academia, né? Na VL academia mesmo, a gente ficou sem treinar, gente. E eu tô muito triste porque, querendo ou não, é igual eu vou até aproveitar aqui o seu canal pra me falar sobre isso. Gente, eu emagreci quase 40 quilos fazendo exercício agora de junho até a data mais ou menos de hoje. E aí você pensa, até tive o vírus, que a gente trabalha na área da saúde e infelizmente não tem como. Mas olha só, graças a Deus não tive problema nenhum. Então realmente saúde, fazer exercício é importante. A gente não pode deixar de fazer, não. Você acha que você tá fazendo exercício constantemente, influenciou isso? Claro! E eu já tô sentindo falta de fazer exercício. Meu corpo tá perdido. A gente sente falta, a gente sente falta. Então bora treinar sem enrolação, hein? Primeiro aqui vai ser um aquecimento no stiff, tá? 4 de 20. Vamos começar com 5 quilos e essa barra aqui, ó, que tem aqui na academia, ela é bem pesada, que é a barra loop. Então vamos ver aí como a gente vai adaptar durante o exercício, que eu quero que a gente faça a execução bem certinha. Até a Thais vai poder auxiliar nisso, porque ela é fisioterapeuta, né? Então a corrigir a postura e tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o último vai bonitinho esse desce devagar aí ó ó como que o último é bem melhor devagar vai bem então você pode concentrar com exercícios no começo eu tava me concentrando eu também tenho dificuldade que eu também sou encurtada então eu também tenho a tendência de flexionar muito bem é o que eu falo com você nós duas a gente fica muito assim ó batendo então ajuda demais você às vezes não faz por conta própria tem que alguém te corrigir o o o o o o E aí, Thaís, queria roubar a fã. Aí eu fiz mais 5 a ela, 13. E aí, Thaís, queria roubar a fã, e aí, Thaís, queria roubar a fã, e aí, Thaís, queria fazer aqui no agachamento guiado, a gente ia fazer afundo só de um lado, como a gente teria que fazer afundo Smith e não tem o agachamento guiado aqui pra auxiliar a gente, a gente vai usar o step e alter, beleza? Não tem desculpa, dá pra fazer do mesmo jeito, dá pra adaptar. E aí, Thaís, para lá embaixo, lá embaixo, é demais. Olha, como a gente tá bem ofegante, eu tenho certeza que você tá pegando mais peso e você não ficar ofegante assim há muito tempo. Tá pesado. E aí, Thaís. Não tem mais, sai. Não sempre. Respira, respira. Fica, fica. Não apoia o coto velho. Não apoia o coto velho. Não, não, não. Nossa senhora. Deu, não, morreu. Não. Você tinha que ter continuado. Agora você vai continuar sem peso. Pode fazer. Não, não, não. Parado. Espera aí, não cai. Sai. Nossa senhora, morreu. Gostei não, você parou. Eu ia cair. Vamos pro próximo. Acabei de falar aqui com a Thaís. Se fosse com leves, ele não daria uma segunda chance pra ela. Ela tem que fazer o exercício até o final. Mesmo ela queimando, mesmo morrendo. Então assim, se ela quer essa oportunidade de entrar aqui pra casa, ela tem que fazer mais do que no limite dela. Ai, nossa senhora. Trinta. Ai, 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 ai. Isso aí, eu quero ver isso aqui, ó. Eu quero ver isso aqui de você. Ai, deu trinta. Bebe uma água. Que a gente vai pro próximo daqui a pouco. O próximo aqui a gente vai fazer a elevação do quadril. Quatro, quinze a vinte. Então vamos aí continuar na pegada. Vamos lá. Vamos lá. 3 de 10 3 e drop set na última qual que é o exercício abdutora drop então como a gente não tem a cadeira abdutora aqui a gente vai fazer abdutora aqui no solo com elástico seguinte ó a dica desse exercício é abdução de quadro do mesmo jeito como se fosse na cadeira beleza ó bem pertinho tornozelo sempre colado não descola o tornozelo tá isso só isso você acha que põe um aquele pezinho no pé não precisa é você precisa ter a disciplina para poder mantê-lo aqui outra coisa não joga o seu quadro para lá tá bom tá bom então quadril bem aqui ó foi isso é isso aí ó movimentação é curta mesmo tá bom agora curtinho assim e depois me fala onde é que sentiu já tô sentindo já já tá tremendo e aí e aí ó e aí e aí seguinte isso assim ó e só fica aqui ó aqui isso cola o calcanhar tá quadril não não deixe ele girar para lá aí agora afasta os dois juízes é só isso aí ó tá vendo é curto vai sentir bem o grupo está é isso é isso é um menino bravo a bárbara já eu falei que você não mais joelho mas isso aí é isso pega com a mesma intensidade galera nada nada é desculpa tá não tem o equipamento aqui não quer dizer que a gente não vai fazer a gente vai fazer adaptando a gente vai fazer de qualquer maneira gente próximo exercício a gente vai fazer aqui ó glúteo no cabo tá bom aí a gente vai fazer flexionando o joelho e o próximo é estendido galerinha o seguinte eu tô fazendo treino de glúteo né praticamente duas vezes na semana o primeiro treino é o glúteo estendido no com as caneleiras e o treino de hoje seria com o cabo só como não tem cabo aqui a gente tem que trazer ainda da velha fitness a gente vai adaptar aqui é com as caneleiras também então só para falar que aqui era com o cabo mas a gente vai usar as caneleiras cansei galera agora a gente vai para o penúltimo exercício que é o glúteo estendido aqui ó provavelmente a gente vai seguir esse mesmo segmento né Felipe no colchonete com caneleira não isso dá para fazer em pé gente Felipe falou para gente fazer aqui ó apoiar aqui e fazer movimento curtinho então se eu tiver fazendo errado sempre corrente Ok isso assim certinho flexiona só sua perna que tá apoiada no solo isso tenta não girar o pé que tá fazendo a movimentação deixa ele sempre apontado para baixo aqui ó mantém aqui estabilizado tá aí ó sentiu o glúteo não flexiona a lombar próximo o que que a gente vai fazer aqui ó vai descer um pouquinho o seu tronco só isso tá achou sim em Ó, você tá aqui ainda, menino? Ai, pessoal, aqui eu quero ir embora, não. Não? Eu tô presa aqui, velho. Ué, eu tô com medo aqui. Ué, eu tenho que trabalhar amanhã, velho. Quero só ver como eu arrumar. Ainda bem que eu sei que é minha chefe. A chefe dele no carro sou eu. Falar assim, aqui, pode faltar amanhã. Não. Tem muito pedido atrasar. Esse aí, Thaís, mas tenta não jogar tanto na lombar, tá? Isso, pé apontado para baixo. Vai ficar. Gente, eu falo, fazer exercício acompanhado é muito bom. A gente desempenha mais. Mas você sabe... Vamos fechar o personal? Ah, fui embora. Personal VL House. Ô, Thaís, é o seguinte. Tem que dar o melhor sozinha. Papo reto aqui agora. Você quer evoluir, você quer melhorar, você tem que dar o seu máximo mesmo sozinha. Porque não vai ser todo dia que a gente vai conseguir treinar com você. Não vai ser talvez todo dia que você vai poder treinar aqui. Você vai ter que ser a sua própria motivação. Então, pega um gancho com o João para ele te motivar. Mas você tem que pôr primeiro o seu objetivo, o seu foco. Se você colocar mil empecilhos na frente, você sabe que o processo vai ser muito mais lento. Eu, em... deixa eu ver, outubro? Eu falo isso por mim, porque eu também coloco muito empecilho. Então, assim, quando eu virei a chavinha, minha evolução veio muito mais rápido. Em outubro, eu praticamente abandonei o treino. A dieta eu ainda segui um pouco, mas o treino eu abandonei. Por quê? Final do ano é muito movimento de trabalho lá no meu espaço lá do Pilates, da clínica. E aí eu voltei em janeiro. E em janeiro eu voltei muito mais focada. Meus treinos são suando mesmo, porque antigamente nem suava. Só que aí agora veio essa questão. Primeiro, passei mal. Aí não tô dando desculpa, só tô falando o que aconteceu. Passei mal. E aí depois agora fiquei uns dias sem treinar. Aí agora eu tô voltando e eu quero mesmo evoluir mais. Tentar fazer mais e mais exercício mesmo. Melhorar o exercício. Quero ver. Galerinha, o último exercício aqui é elevação pélvica, tá? Depois, uma hora de cardio. A Thaís deveria fazer cardio também. Não sei se ela vai embora ou se ela vai ficar. Vamos ver aí. Gente, é o seguinte. Tamo no último exercício aqui, elevação pélvica. E eu falei com a Thaís, a gente tem que fazer uma hora de cardio. Se ela ia fazer comigo ou se ela ia embora. Aí ela já começou. Eu fiz 30 minutos aqui enquanto vocês estavam lá, lá pra dentro. Então eu falei, quem pode confirmar aí? Eu não vi, o Bore não viu, o Arthur não viu. Então a gente vai atrás de uma testemunha pra ver se ela fez esses 30 minutos mesmo. Ou se ela tá arrumando desculpa. Então Bore, vai lá, pergunta o João se ela fez. Ah, eu gravei a história. Se ele falar que não, ela vai fazer uma hora de cardio sem desculpa. O João tá ali, ó, deitadinho. Ele já falou aqui, ó. Ela fez nem 10 minutos. O Dr. Thaís falou que fez... Quantos? Meia hora? Uhum. Cara, eu vi 10 minutos de bicicleta. Ela fez. Não vi meia hora, não, de cardio, não. Mas era que fez meia hora no Elívio. Eu confio nela. É minha esposa. Mas eu não posso falar que vi. Os 10 minutos da esteira da bicicleta eu vi. Agora os outros eu não vi. É, vai ter que chamar, perguntar aos telespectadores, né? Vai ter que puxar a câmera ali, ó. Tem a câmera ali pra mostrar. Ele falou assim que viu os 10 minutos na bike. Mas que ele confia na esposa dele. Ai, meu Deus. E por via das dúvidas, é melhor você fazer uma hora. Aí, eu gosto dos... Por via das dúvidas, né? Ela tá ali tranquilinha, te esperando. Não tá com pressa, não bota. É. Ó, só porque você tem que trabalhar amanhã cedo, Você pode fazer 45 minutos. Nossa. Mas eu quero que amanhã você me prometa Que vai fazer, tentar, pelo menos, Fazer 30 minutos em jejum. Eu não quero que você chegue aqui Sem ter feito cardio. Mandou a pedrada, fi. Qual canhá? Tá redão aqui o banco. Deixa eu segurar. Tá. 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 Desce devagarinho, hein? Devagarinho, tem 10 minutos em cima. Quantos? 15. Segura. Não na ponta do pé, no calcanhar. Isso. Desce devagarinho, desce devagarinho, Conto lá no movimento. Aí. Isso. Ai, meu Deus. Isso que eu quero. Galera, é o seguinte. Vou fazer minha última execução aqui agora. Acompanha também lá no Instagram da VL House, tá? A gente vai postar muito treino, muita dieta, Muita evolução pra vocês. Então, quem não tá seguindo ainda o perfil da VL House, Segue agora. Que eu quero que você acompanhe aí também. Foi isso. Thaís, vai fazer o card comigo? Sem fugir? Thaís, galera, curte aqui. Se você tá acompanhando essa saga. Se você quer que a Thaís, Que entra num projetinho foda, Em busca de uma melhor evolução. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Segue lá a VL House. Segue lá a Thaís no Instagram. Curte, curte muito. Eu quero te ver um like. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.